Música De novo com o Kaique, tem condição, sai do gol o Jordi, segura! Mais uma bola agora pro Kaique, tem possibilidade do cruzamento! Perde o gol, Michael! Manda a bola pra área, passou por todo mundo! Carlinhos puxa pro meio, na perna direita, defendeu Tadeu! Bonito lance pra cima do Apodi, vintou e mandou pro gol e o Jordi arrumou pro Kaique, pode arriscar o chute, preferiu a jogada, tem condição, Leandro! Defendeu mais uma, Jordi! Vem o Vitor Paraíba! Gol! Gol do CSA! Sai na frente a equipe do CSA, mas tem impedimento! Edna Alves da Silva aponta um impedimento, não vale o gol do CSA! Patrick Fabiano ganha a bola ali, faz o passo pro Maranhão! Gol do CSA! O time alagoano, veja a proteção do Patrick Fabiano, ele ganha a bola e manda um bolão pro Maranhão! Na saída do goleiro Tadeu, Maranhão em condição, marca o primeiro do jogo! É gol do CSA, CSA na frente! Um pro CSA, zero pro Goiá! Puxa na perna direita, trabalha mais atrás, pinta a finalização! Completa ali o Giovani, mais uma sobra! Didira manda com perigo, a bola passa perto do gol! Tira pro Carlinhos! Tadeu dá um tapa na bola! A sobra ainda é da equipe do CSA, vem cruzamento! Não chegou bem! E recuou mal Daniel Guedes, Patrick perdeu! Defendeu Tadeu! Cassiano tá sozinho, contra três ali, ele balança o corpo, tenta a jogada, Cassiano também pegou!